Tuas naças brindando um amor desfeio Tuas violas duetando a saudade desse grande amor Os teus olhos buscando, teus olhos forem Se fez tão pequeno, diante este sonhador Que agora vou No simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Também infiéis, simplesmente tímidos Na situação, é que o coração ficou meu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas Choram o meu pranto Até minha viola não dueta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turvos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora vou Me lembrei Me lembrei Do simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Que fomos amantes e somente nós É que o coração Fomos cúmplices nos nossos lençóis É que o coração Você quem voou Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Amém